Após denúncias, um monitoramento que durou cerca de uma hora resultou na prisão de Jefferson Rodrigo da Silveira, 18 anos, suspeito de tráfico de drogas. Os militares conseguiram prender Jefferson na Praça Porto Real, em Santa Cruz de Minas, no início da noite dessa quarta-feira. As informações davam conta que rotineiramente ele deslocava até a próxima residência dele, apanhava algum objeto, algum material e retornava para a praça. E deste local que foi feito o monitoramento, foi visto nitidamente os vestimentos que inclusive eram repassados de Jefim. Jefim foi abordado pelas guarnições estático-móvel e de onde o policiamento velado estava monitorando foi possível ver o local onde ele algumas vezes abaixava e supostamente estava apanhando objetos que a gente leva a crer que seria a substância estropecente. Jefferson, também conhecido por Jefinho, tem diversas passagens pela polícia. Ele nos conta alguns dos crimes que cometeu ainda na adolescência. Você tem passagem pela polícia? Não. Não tem passagem pela polícia? Quando eu era menor eu tinha, mas agora eu fico de mal, não tem mais nada. Por qual motivo? Ah, tentativa, roubo, um monte de coisa. 29 papelotes de cocaína já embalados e prontos para venda, um celular e 228 reais. Parte das drogas e do dinheiro foram encontrados na casa do suspeito. No batalhão, ele negou a propriedade do material apreendido. É minha não, se fosse minha eu falava, mas não é minha. Tem certeza? Tem, não é minha não. Você não mexe com o tráfico de drogas? Não. Você trabalha com o que? Com um acabador de imóveis. É o que? Sujo, acabador de imóveis. Você está trabalhando hoje? Estava. Você mora com quem? Ah, eu moro com a minha esposa. Sua esposa? Tem filho ou não? Não. Agora como é que fica a situação? Se eu estou aqui em caminhada aqui, como é que fica aí, Jefinho? Ah, Igor, agora é ir para o Mambengo, né? Ah, o Jefinho é velho conhecido da polícia, ele está aí, né? Só que quando ele era adolescente, então ele fez a sua maioridade há pouco tempo aí, acho que completou 18 anos agora recentemente, só que ele achou que ficaria impune novamente, né? Infelizmente aí, para ele, a lei está aí e agora ele vai se levar depois da autoridade policial que possivelmente ele lavrará o flagrante. E aí E aí E aí